E aí, graficamente, com o que explicaria essa questão? Normalmente a gente sabe que o setor é muito impactado quando há uma alta ou baixa da questão do minério de ferro. Ou seja, graficamente, o que pode estar explicando essa descolada do setor hoje, aqui pelo menos nesse início de pregão? Boa, vamos lá. Bom, começando com a Vale. Vale é uma ação que eu vejo que ela começou uma recuperação bastante importante depois que buscou o suporte em R$ 74,75. Ali, nós tínhamos um importante suporte para a Vale, que foi suporte em janeiro desse ano. É também o primeiro nível aqui da retração de Fibonacci. Se a gente for pegar toda a alta de Vale depois da pandemia, se nós traçarmos uma retração de Fibonacci em toda essa alta, o primeiro nível da retração é justamente o suporte que a Vale respeitou. Então, segurou em um suporte bastante interessante, né? Nesses R$ 74,75 e agora a Vale começou um movimento de recuperação que também chama bastante atenção. E eu vejo aqui, para ela hoje, uma possibilidade aqui de formação de um padrão de continuidade de alta. Então, nós temos uma possível bandeira de alta aqui na Vale. O que eu vejo é, se ela realmente continuar ganhando força aqui para renovar as máximas dos dias anteriores, de quebrar a resistência em 81 e 90, ela pode continuar com esse movimento de recuperação. Então, assim, hoje ela realmente está ali descolando desse movimento do minério, né? Mas, graficamente, o que nós temos é o começo aqui de uma recuperação para a Vale, que veio buscar suportes bem importantes e agora parece estar formando aqui uma bandeira de alta, tá? E as outras eram os eminas e sete de mineração, né? Isso, isso. Mas tem uma pergunta aqui do Paulo Ricardo. Eu sei que é algo mais, talvez, pessoal ali. Mas ele pergunta o seguinte, Bruna, responde para mim, minério de ferro. É justo 100 dólares ou está abaixo do preço justo, na sua opinião? É, eu não costumo trabalhar com a estimativa de preço justo, né? Olhando o gráfico, eu vejo realmente o movimento ali de tendência e a variação de preços. Então, assim, eu vejo muitos analistas especialistas em minério de ferro falando que essa região de 100 dólares já é uma região de nível de preço, digamos, justo como ele colocou, tá? Mas isso analistas especialistas em minério, né? E, de fato, esse movimento de queda que nós tivemos recentemente foi um movimento ali bastante forte, né? Por diversas questões que acabou afetando, como a gente viu aqui, a própria Vale, né? Que tem suas receitas ali ligadas também a essa quantiação do minério. Mas o que é interessante citar, em relação à Vale, é que o break-even dela, em relação à quantiação do minério, está em torno de 45 dólares. Então, mesmo o minério a 100 dólares, ainda a Vale tem uma margem bastante interessante. E agora que o minério vem se estabilizando nessa região de preços, a Vale veio buscar o suporte e tenta um movimento de recuperação. Então, de certa forma, eu vejo que o minério vem se segurando nessa região, Vale também buscou um suporte. E agora a gente pode começar a ver alguma recuperação para o papel. Até olhando aqui o gráfico, como eu havia colocado, temos uma possível figura de continuidade de alta começando a se formar aqui, que é essa bandeira. E aí vale a pena a gente acompanhar, de fato, a Vale, se ela ganhar força realmente para essa recuperação agora. Vamos ver, então, os outros papéis, por favor. Tem gente pedindo também CSN. Certo, vamos lá. Então, CSN do setor é uma das que vem sofrendo um pouco mais ali, até porque é uma ação que está mais ligada à exportação para a China. E a tendência de baixa para a CSN continua, apesar de que ela vem perdendo um pouco a força do movimento de queda. Agora está testando um suporte na região do 26,75. Vamos ver se realmente para aqui nessa região. Pode ser um ponto importante de suporte para a Vale, para a Vale não, para a CSN. Nesse ponto aqui, um 26,75 é um suporte, e a primeira resistência de CSN é o 29,50. Então, para começar a mostrar um movimento de melhora, precisaria romper pelo menos esse 29,50. Perguntaram também sobre o CEMIN, né, CSN em mineração. Então, esse é um ativo que também vem se recuperando. E se recupera de forma bastante interessante aqui, a CEMIN. Ela, assim como a Vale, está deixando o que parece uma bandeira de alta. E agora, uma importante resistência seria o 6,60 para a CSN em mineração. Então, rompendo o 6,60, o papel pode também ter um movimento ali de retomada, ali da tendência de alta. Um dos papéis que eu vejo que é destaque no setor também é a própria Gerdau, porque ela já veio quebrar a sua linha de tendência de baixa mais recente. Até como a Débora colocou, ela vinha até se descolando por alguns dias dos ativos do setor. Hoje, mais uma vez, ou melhor, hoje está subindo, né, e mais uma vez vem com a tentativa de quebrar as máximas anteriores. É uma ação que já quebrou a LTB e tem aí esse movimento de recuperação. Já o Ziminas não chegou ainda a quebrar a resistência mais próxima que agora, que é o 7,45, mas também é uma ação que vem se recuperando. Diferente do que a gente viu, por exemplo, ali na CSN, né, que ainda está em tendência de baixa, Gerdau e o Ziminas já começaram o movimento de recuperação, foram um pouco na frente, CSN e mineração também. Então, agora a gente pode continuar acompanhando esse setor que teve esse movimento de queda aí junto com o Minero recentemente, mas agora começou o movimento de recuperação e eu vejo que pode ser, sim, um setor para voltar para o nosso radar agora com esses testes de resistência, tá? Tchau, 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 tchau.